Música 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 Então, vamos lá. E ele diz, Amém. 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 Nós somos. Nós somos a terra casa. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Sem statistics. Uh... Um guy. Ele disse, Como eu não aguento, mas eu não vou kal Dave. Como eu falo. Eu falo dos, mas eu falo dos, e falo dos. Muito bom. Eu falo dos, senão 10. Eu falo dos, porque a senhora você andou cebida, E o papo Japa Assabe Naku mcumbra Mula seiga Mkofu Fuga sasa Afuguyezu Atimemoe Tula moira Tula moira Arapa tutuzen Arapa tutuzen Arapa tutuzen Sabe nisseu chatue Tula moira Tula moira Arapa tutuzen Sabe nisseu Sabe nisseu Sabe nisseu Ope nisseu Sabe nisseu Mkofu Mkofu um Tchau. O que é isso? e aí o vai na peri a peri o vai lina vilão luta isso o qual é salão aклад por um no etc iva tia estado tia tia iva vamo alquίας liga limona o melocal cair Semana Matan. Dê um dois de tyres. E quem morra? El Siga. Ai, isso é difícil escorrer o Simanza. El Im кино diz sự entendido? El Imrians. Lушes. Conde cuide, não sei. Eu não conheço o Dreamação. E eu não conheço. Semana? Eoda. All along, situa que não seja Imendedor e Organiza. Para esse такой at denominador, Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, 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 eu falo. quando você quer voltar ao que se você quer, porque eu não quero mais falar. Ah, eu quero que você você me pegue sem. Eu não quero que você me pegue em casa com os meus filhos dele. Eu não quero ser um amigo, não quero ser assim. Porque eu tenho hoje a nossa vida com um fado que se escreva. Cara, eu vou ficar com o outro dia. Você tem que saber... Você tem que dizer alguma coisa? O que você quer dizer? Aí eu disse que ele lyricou e aí eu cotton Eles disse que ele disse dele seu nome se diz então a minha irmã O que ele falou se sabe que ele começou A gente não sabe o que é que é o 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 que é. Amém. Amém. Música Amém. 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 I know. Amém. This always immédiatized the situation. Amém. these contempl 국erouts, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL